A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 1 e os versículos 6 a 8. Naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus às multidões, compareceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai o Reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor vem sempre ao encontro das pessoas. E é bom ouvir a palavra de Deus que nos diz hoje, que ele se compareceu das multidões, porque estavam abatidas, cansadas, como ovelhas sem pastor. E ele vem ao encontro de todas as pessoas, de todas as situações humanas. Vem diretamente porque Deus age com a sua graça na vida das pessoas. Mas vem também através dos trabalhadores, dos operários que ele escolhe. Daí, quando o nosso Senhor diz que é para pedir operários para a Mestre do Senhor. Na Arquidiocese de Belém, amanhã nós temos três ordenações sacerdotais. E pelo Brasil afora, neste final de ano, há muitas ordenações para mostrar como o pedido insistente pelas vocações produz os frutos necessários. Nosso Senhor chama, consagra, envia muitas pessoas para o serviço do Evangelho. Viver esta palavra hoje, signifique também para nós assumir esse compromisso de rezar para que Jesus mande operários para a sua Mestre. E cada um de nós, podemos dizer, da vocação própria de uma pessoa ou de outra, do estado de vida, da idade, mas cada um de nós saia para anunciar a proximidade do reino de Deus, para curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Seja o dom que nosso Senhor conceder a cada um de nós, valha a palavra de Jesus. De graça recebestes, de graça deveis dar. É a palavra de vida eterna.